Isso cheira tão bem! O que temos aqui? Tiramos o ar de grande! Babá, vamos comer alguma coisa! Talvez outra hora. Que cheiro é esse? Quem está estragando o meu apetite? Você é o mais fofo, não tenha medo! Traga ela pra dentro também! O gatinho é tão brincalhão! Dá pra mim, dá pra mim! Quero meu gato de volta! Ou então eu vou chamar a polícia pra você! Está obcecada pelo seu gato! Quero comprá-lo! Ei, eu não sou uma coisa! Ele não está à venda! Nesse caso, eu tenho uma outra oferta pra você! O quê? Você vai morar comigo! Outro o quê? Eu posso passar um tempo com o gato! Tenho que pensar um pouco! Combinado! Combinado! Eu sou a Jade! Eu sou a Summer! Sua casa é incrível! Primeiro você precisa de um banho! Alfred! Vamos escovar seu pelo! Nossa! Todo esse pelo é meu! É! Summer nunca escovou você, não é? Ela não escovou! Oh! A água é tão boa! Uh! Uma escova! Finalmente vou pentear meu cabelo! Não vai, estou livre! Vamos dar uma olhada em suas orelhas! Não sei porquê, mas vamos lá! Limpeza de ouvidos! Vamos tentar! Uau! Não é meu! As orelhas estão impecáveis! Eu consigo ouvir ainda melhor agora! Que tal um pouco de lação pra patas? Nunca ouviu falar, mas tudo bem! Summer tá cuidando mal de você! As garras também precisam de um corte! Nossa! Agora minhas garras não machucam mais ninguém! O que é isso? Como está? Eu pareço um gato completamente diferente! Eu também pareço diferente! Nada mudou! Espera! Nada? Hum! Essas coisas velhas estragam tudo! Falando nisso? Temos que comprar roupas novas pra você! Afinal, eu não sou Summer! Ei! Alfred! Não! É uma emergência! Uau! Aham! Uau! Você tem um helicóptero! Eu tenho dez desses! Oi! Ai! Você tá bem? Precisamos de roupas pra ela e meu gatinho! Ele é meu! Não por muito tempo! Você veio ao lugar certo! O provador é logo ali! Sobe! Acordam com a mina comigo! Não! Para o próximo! Eu vou cair! Você não sabe andar de salto, sabe? Observe e aprenda! Você tem que ter frimeza! O livro fica na sua cabeça quando você anda! Nossa! Sabe-me um livro! Próximo! Isso é perfeito! Você tá incrível! As coisas que eu escolhi ficaram deslumbrantes em você! Eu já tava usando isso! Aham! Voltem logo! Tchau! Ufa! Fazer compras é exaustivo! Não! Tô cansado! Vamos brincar! Guerra de travesseiros! Não! Eu quero dar um tempo! Me deixa em paz! Brincar! 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 Ok! Tudo bem! Venham! Você vai ganhar um companheiro de brincadeira! Brinque com eles enquanto eu tiro um cochilo! Você é um robô? Você tem linders? Claro! Tonto vermelho! Você não pode se esconder de mim! Uau! Parece do real! Carro de travesseiros! Ótima ideia! Vamos lá! Ha! Você errou! Agora é minha vez! Iá! Toma essa! Toma! Corre! Corre! O que tá acontecendo? Seu robô enlouqueceu! Estamos acabados! Ninguém pode nos salvar! Apertem o botão de curtir agora mesmo pra que o robô não chegue até nós! Por favor, aperta o botão de curtir! Rápido! Precisamos de mais! E é exatamente por isso que eu não tenho um robô! Você não tem nada! Ei! Estou morrendo de fome! Principalmente depois de tudo! Estou com tanta fome que comerei um elefante! Eu comi-lhe a dor! Comida! Finalmente! É difícil de mastigar! Você comeu tudo sozinha, sua primosa! Os guardanapos estão gostosos! Ela é sua dona, sabia? Saboroso! Obrigado! Obrigado! Alfred! Alfred! Obrigada! Ótimo! Escolha! Não esse! Nós comemos esse na rua! Esse é ótimo! Ufa! Pensei que não ia conseguir! Iu! Vamos sair daqui! Temos um lance! Eu vou limpar! É isso! Estou com sono! O artista ainda não terminou! Pronto! É uma obra de arte! O que foi? Pera aqui! Eu faço algo assim! Onde eu faço isso? Eu tenho um sofá! Eu estava esperando dormir nele! Não se preocupe! Alfred! Vamos pegar uma almofada confortável! Obrigado! Você pode afiar suas garras e brincar aqui! Vamos adicionar um pouco de decoração! Incrível! O lugar é tão aconchegante! Apenas relaxe! Yes! Ei! Você está sonhando com o meu dinheiro! Hmm! Aí está! Você roubou todas essas coisas de mim? Vem! Tome cuidado, Summer! Eles são ladrões! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso! Não é meu! Eu queria devolver! Summer! Você arranhou pela qual estamos sendo esposos! Jade, me desculpa! Você me perdoa? Pegue sua bolsa e nunca mais ponha os pés aqui! Ah! Não! Eu não disse pra você nunca mais voltar! Coitada! Bem-vinda! Bem-vinda! A casa! Que vergonha! Eu não vou ser zeladora! Eu! O que é isso? Bom! Tudo bem! Ah! Horrível! Ah! Eu não quero mais fazer isso! O que é isso? Ah! Ah! Eca! Você precisa limpar isso aqui! Conforte-se! Eu também me lavei! Vamos limpar você também! Assim é melhor! Uma foto de lembrança! Menina tão bonita e dentes tão horríveis! Não! Você nunca escovou os dentes, não é? Uau! Cachorros são cansativos! Mamãe vai te matar pelo sofá! Eu... Ah! Coisa útil! Ai! Por que você tá coçando? Agora suas garras estão perfeitas! Eu tô coberta de pelo! Você vai ficar bonita e não vai mudar tanto! Minha vez! Obrigada! Assim está melhor! Você quer? Você não pode comer! Obrigada! Isso mesmo! Você precisa de um pouco de água! A fonte pode ser uma bela decoração de interiores! Sabe? Você precisa de uma roupa nova! Uau! Não! Nada mal! Mas não pra você! Absolutamente não! Uau! Que menina bonita! Combina com você! Preciso terminar minha tarefa! Não! Eu tenho muito o que fazer! Hum! Hum! Isso vai te distrair! Ah! Tudo bem! Por que você tá tão energética? Por que você tá tão energética? Não! Bela cachorro! Ah! Parece que esse brinquedo não é pra você! Vamos tentar esse aqui! Coloque os alimentos em lugares diferentes e feche-os com tampas móveis Você precisa mover pra pegar sua gostosura Que bom! Cachorro esperto! Ok, vamos brincar de novo Que bom! Outro jogo Se você gosta tanto de brincar com meias Obviamente, fazendo um brinquedo com meias não é tão difícil Ah, você é tão brincalhão Esqueci da comida Ah, oi! É o meu sanduíche! Você não deve comer essas coisas Você vai ter seu próprio sanduíche Vamos dar uma volta Vista-se Nada especial Como pude esquecer Ok, vamos descobrir agora Mas eu não quero brincar Tô com sede Onde que eu devo colocar essa água? Aqui está Vem até mim, garota Sente-se! Boa, menina! Que cachorro? Eu adotei um cachorro sem teto Livre-se disso Mamãe está como sempre Eu não posso te deixar O que deveríamos fazer? Oi, pessoal! Oi, Jade! Aqui está um cachorro que está me seguindo Temos que encontrar um dono pra ela Ai, que cachorro bonitinho! Qual o nome? Eu sou a Roxy Eu me perdi Mas essa linda garota me adotou Ela parece perdida O nome dela é Roxy, a propósito Esqueça! Ela acha que os animais podem entendê-la Roxy? Hum, entendo Sobe Vamos tentar fazer você nunca mais se perder Eu sou a Jade Prazer em te conhecer, Roxy Nós cuidaremos pra que ela seja encontrada Que bom, Jade! Você fará pelo menos algo útil Ela finalmente não vai mais me incomodar Eca! Como você usa? Saia! Tão rude! Preciso te ensinar uma lição! O que está acontecendo? Preciso de uma nova casinha de cachorro Eu vou transformá-la em uma esmeralda Sim, certo Vamos ver Se eu fosse você, me arrepressaria Vamos pensar em algo Eu posso construir uma casa de cachorro, certo? Perfeito É fácil Não tenho uma gama muito grande de cores Mas dá pra trabalhar Perfeito! Que haja luz! Ah, vou tentar Tem mais! Quando você usa magia Mais esmeraldas aparecem Eu não te contei? Como eu posso te entender agora? Eu sou mágico Luz Muito engraçado, senhor cachorro Ela me chamou de senhor Está melhorando Jade! Ah! Você me assustou Está faltando algo macio Só um minuto Vou adicionar mais Só pra precaução Aqui está Você está ficando cada vez melhor Eu tenho que encerrar isso logo Quer que eu decore essa tigela? Isso seria ótimo Não esqueça da tigela de água Bom, bom Ah, não Eu não queria Foi sem querer Obrigado Tantas joias E eu nem terminei Talvez ela precise de uma pata amiga Qual brinquedo deveria ir aqui? Eu simplesmente não consigo usar magia Acho que isso resolverá o problema Tem certeza? Talvez você deva deixar alguém com mais gosto Obrigada Você foi ótimo Uau Então você pode ser educado, hein? Vamos decorar a entrada e pronto Apresse Você não tem muito tempo Não Eu só precisava de um pouquinho Eu estou quase terminando Por favor, me perdoe Eu não deveria ter sido rude com você Eu sinto muito Sim, você quase terminou Eu acho que você aprendeu a lição Eu estou normal de novo Obrigada, obrigada, obrigada Você merece Ficou ótimo Você é um ajudante incrível Meu nome é Jade E qual é o seu? Eu sou o Navi Prazer em conhecê-la Ai, que legal Ótimo trabalho, Jade Espero que você seja mais educada a partir de agora Pensei que ele nunca fosse embora Ele é fofo Mas ele é um estraga prazeres Eu sou o meu É um estraga prazer em conhecê-la Eu não tenho Eu sou um estraga Eu acho que ele não tem Eu sou um estraga Por que não há clientes? Cadê a Corte, hein? New Andy? Boa tarde! Você acha que pode ter tempo pra fazer uma casinha pra mim? Ah, mais magia negra de novo. Ah, eu adoraria te ajudar, mas infelizmente eu tô muito ocupada. Você tá mentindo pra mim, mocinha. E você precisa aprender a lição. Não, não, não! Não, de novo não. Construa uma casa pra mim ou eu transformo você num rubi. Vai ser mais rápido dessa vez. Devo te ensinar. Quanto mais você usar magia... Mais rubis aparecem. Sim, 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 eu sei. Eu fiz a parte difícil. Será mais fácil a partir de agora. Posso comer também? Desculpe, não tenho mais. Desculpe te incomodar. Você deve ter muito trabalho a fazer. É, sim, loucamente ocupada aqui. Mas tudo bem, isso é fácil. Aquela pequena mentirosa. Hum, eu deveria decorar. Preciso ir devagar. Senão logo eu viro uma estátua. Deixe-me ver o que temos mais. O que ele tá fazendo aqui? Que desleixo. Nem mesmo se limpando. Que criança. Finalmente veio acalhar pra alguma coisa. Não posso usar magia, mas eu tenho uma ideia melhor. Eu pensei que você poderia estar cansado. Então que tal você relaxar aqui até eu terminar? Uh, isso é tão legal da sua parte. Valeu. Sim. Obrigada pela ajuda. Essa é uma grande poltrona. Ah, você me enganou. Eu vou te mostrar. Isso vai te ensinar a não mexer comigo. Eu posso acabar com isso com magia. O que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada. Você é quem não sabe com quem está se metendo. Ainda mais rubis. Não, de novo não. Por favor, por currubir, me perdoe. Eu não tava culpada. Eu só não queria fazer outra casa pra uma criatura mágica. Me desculpe por enganar você. Viu como é fácil dizer a verdade? Obrigada. Olha, funcionou. Lindo. Aqui. Eu vou compartilhar com você. Eu não como doce. Só tava testando você. Ainda mais pra mim. Mas eu tô com fome. Comeria uma casa. Eu posso fazer isso acontecer. Uau. É uma casa comestível. Valeu. Minha casa é incrível. É linda, Jay. Eu tenho aqui. Mas não se esqueça. É sempre melhor dizer a verdade. Você poderia apenas ter dito isso diretamente. 302! 303! Oi. O que você tá fazendo aqui? Trabalhando. Ao contrário de algumas pessoas. Onde você tava? Deveríamos estar fechados hoje. O quê? A gente esqueceu de colocar a placa. Oi, Brownie. Eu sou o Kevin. 415! 416! Ei, senhoras. Eu preciso de ajuda. Claro. Faremos tudo o que pudermos. Jade, me ajuda a tirar da jaula? Depois vamos ajudar nosso amiguinho. Né, eu tô bem aqui. Não é meu problema. Veremos isso, monami. Hã? Nossa, o que tá acontecendo com você? Ah, rato estúpido. Vou virar um diamante. Ah, não. Você não pode consertar isso? Só se você fizer a minha nova casa. Mas é melhor você se apressar. Por que você tá parada aí? Não temos muito tempo. Você vai me ajudar? Claro. Hum, eu gosto dela. É assim que vamos deixar a casa mais espaçosa. E eu vou te mostrar como isso é feito. Ah! Você deveria ter mais cuidado. Eu tenho tudo sobre controle. Claramente. Conecte com tubos pra que ele possa se locomover. Aham. Ei, amor. Eu poderia usar uma rede. Não temos. Você realmente precisa? Realmente. Ai. De novo não. Se não tivermos, vamos fazer uma. Você pode fazer praticamente qualquer coisa.